Final da manhã desta quarta-feira, a equipe de reportagem do Ronda Policial está no Santa Helena, onde acaba de ser registrado mais um crime de homicídio. As viaturas da Polícia Militar estão no local e nós vamos conversar com o Sargento Roberto, da Polícia Militar. Sargento, quais as primeiras informações de mais uma morte violenta aqui na cidade de Mossoró? Ok, segunda informação, a gente estava fazendo patrulhamento exatamente na área do Santa Helena, Santo Antônio, e adjacência. Tinha acabado de passar uns 15 a 20 minutos no mesmo local, aqui uns 20 metros, no patrulhamento, abordagem, etc. Quando chegamos mais à frente ali, o senhor explicou que ouviu disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, constatamos que o Marcelino já estava óbito dentro da sua própria residência e os familiares informaram até a situação do Marcelino, que ele era foragido semiaberto, que respondia ao tráfico de droga e acusado de ter matado o boy Pablo. Segunda informação da família, foi o tal de um Pelé, juntamente com o irmão do boy Pablo, que é a segunda informação dos parentes, é o tal do Pedro. Chegaram numa moto fã preta, entraram, inventaram vários disparos no cidadão aí, o mesmo chegou para o local. No caso, ele estava aqui na sala dessa residência e não teve tempo de fugir, não teve tempo de reação? Sem nenhuma reação, o mesmo se encontrando no pé da porta aí dentro da sua residência, já morto. Agora só aguardar o ITEP? Guardamos o ITEP e o delegado, o pessoal da Polícia Civil, para fazer a maior investigação. Muito obrigado ao Sargento Roberto da Polícia Militar, já foi identificado aqui no local. A vítima trata-se de Marcelino de Moura Silva, 20 anos de idade, natural da capital do estado, ou seja, natural de Natal, foi executado com disparos de arma de fogo. Com esse caso, Mossoró chega a 103 mortes violentas em 2016.